Já era? Pronto, já era. Por que a arte moderna é uma merda? Menos hiperrealismo de acordo com as horas. Também gosto, acho muito bom. Acontece que a arte é uma ferramenta que as poucas pessoas sabem que te leva a reflexão, que te leva a pensar. É uma das coisas mais perigosas para que eles querem te controlar. Você pensar e refletir. Por isso eles colocam, jogam na sua cara coisas que não tem sentido, que não vão te fazer pensar em nada e refletir nada. Você não vai ganhar nada, aprender nada, evoluir nada. Você só vai pensar em coisas totalmente fora de contexto, fora da sua realidade. Um bom artista, ele tem uma sensibilidade forte o suficiente para transmitir... Oh mano, vale a pena, hein? Tem uma sensibilidade forte o suficiente para transmitir com a sua arte, com as suas criações algo que reflita a sua realidade. Dessa forma levando a reflexão levando a você questionar a sua realidade se questionar e depois se evoluir como pessoa, como espírito. Essa é uma boa arte que te eleva. Não que simplesmente te entretem, te distrai e não te acrescenta em nada. Tem muita coisa assim que é legal, é divertido. Você foge da sua realidade, mas ao mesmo tempo o que isso te acrescenta? É só mais uma... fuga. E para isso tem muitos meios. Então transformaram a arte em droga. Cheio. Fuga. Eles dizem que a arte é o que não tem valor. Dizem que a arte é o que não... é isso que não vai te acrescentar em nada. E o que realmente acrescenta não dá valor deixa ele esquecido. Não toca no assunto. Mas eles sabem que a arte fala por si só. O que realmente a arte as pessoas sentem. Toca as pessoas. Não tem como você fugir. Somente tentar omitir. Tentar desvalorizar. Pronto. Terminando o assunto. Por que a arte moderna está um lixo? Porque quem diz o que é arte é quem tem dinheiro. Quem expõe para você a arte, quem financia a arte são as pessoas que buscam poder a todo custo. E as pessoas que querem poder a todo custo não querem em você pensando. Não querem em você inteligente. Querem em você ignorante. Olhe para si mesmo. Veja o mundo em que estás. Reflita. O que é belo de verdade. O que você precisa para acordar. Para se libertar esses conceitos que martelam na sua mente desde que você nasce. É isso. Obrigado. Tchau. Tchau.